Música Olá, a cada eleição a população tem a chance de decidir quem ela quer que governe seu país, estado ou município. Cada eleitor pode fazer a diferença porque é você que tem o poder do voto. Por isso, a TV Assembleia abre espaço para ouvir diversos segmentos da sociedade. Então, diz aí eleitor. No dia 2 de outubro deste ano, quase 150 milhões de brasileiros vão às urnas. O Tribunal Superior Eleitoral estima que o número de eleitores indígenas no Brasil vem aumentando nos últimos anos. Contudo, não há um dado nacional sobre a quantidade de eleitores indígenas no país. Segundo o último censo do IBGE, de 2010, os indígenas somam quase 897 mil brasileiros, o que representa menos de 0,5% da população total do país. A Câmara Federal dos Deputados possui apenas um deputado indígena. Na verdade, uma deputada. Joênia Uapixana, eleita pelo estado de Roraima, é a primeira mulher indígena deputada federal do Brasil. No Senado Federal, a representatividade indígena é zero. Não há nenhum representante dos 305 povos indígenas do país. O mesmo acontece na Assembleia Legislativa Gaúcha. Nenhuma das 55 cadeiras é ocupada por um parlamentar que se autodeclare indígena. 40 anos atrás, o cacique Mário Juruna se tornou o primeiro indígena eleito para a Câmara Federal. Neste intervalo, até 2020, os povos originários ficaram sem representantes no Legislativo Nacional. O cenário mudou a partir das eleições municipais de 2020. 2.216 indígenas disputaram vagas nos Executivos e Legislativos Municipais. 197 se elegeram. Isso representou um aumento de 17% no número de indígenas eleitos para as Prefeituras e Câmara de Vereadores do Brasil em relação ao pleito de 2016. A divisão ficou assim, 179 indígenas conquistaram uma cadeira em câmaras municipais, 8 em prefeituras e 10 em cargos de vice-prefeito. Nas eleições de 2020, municípios gaúchos elegeram 14 representantes indígenas. Com esse resultado, o Rio Grande do Sul ficou na quinta posição entre os estados que mais elegeram representantes dos povos originários. É o maior número de indígenas eleitos na história do Brasil. E são os descendentes dos povos originários que nós vamos ouvir hoje na edição do Diz Aí Eleitor. Estão conosco aqui no estúdio o Marcos Caigang, que é assessor da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul e a Queretiu Takuá, que é cacica e coordenadora do Centro de Referência Indígena Afro do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao programa, é um prazer recebê-los aqui conosco hoje. E justamente pensando em ouvir os eleitores indígenas e suas demandas, nós já vamos iniciar o nosso programa fazendo a nossa primeira dinâmica. Nós temos aqui uma urna e dentro dela os assuntos para serem sorteados e para nós ouvirmos a opinião de vocês. Então, nós vamos já iniciar com a nossa dinâmica. Queretiu, vou começar por ti. Eu vou pedir para que tu sorteie um dos assuntos, mostre para a câmera, para quem está nos assistindo em casa, para a gente já começar o nosso diálogo de hoje. Investimento em cultura, então, é o nosso primeiro tema sorteado pela Queretiu. Vamos começar, então, a conversar sobre este tema. Em relação ao assunto investimento em cultura, Queretiu, como eleitora, o que tu espera que seja investido em termos de políticas públicas? O que tu imagina para o nosso país? Na realidade, a questão da cultura dentro da questão indígena, a questão toda a nível de Brasil, ela sofreu muitos desmontes, muitas quebras e a cultura, de fato, dos povos indígenas, ela não é valorizada, sendo que para nós a cultura, eu falo muito sobre o corpo-território, a gente carrega a nossa ancestralidade. Então, a gente espera, nessa questão da eleição, um investimento, mas a valorização e o respeito, sim, a cada modo de cultura de cada povo originário. Marcos, faço a mesma pergunta para ti sobre o tema investimento em cultura. O que tu espera dos representantes que nós vamos eleger para este ano, que investam nesse assunto? Que tipo de expectativa tu tens? Bom, primeiramente, agradecer o convite, a participação nossa e poder estar compartilhando um pouco das nossas expectativas para este pleito eleitoral, que é importantíssimo para nós, povos indígenas, também, dado a maior representatividade e participação nossa nesse processo também, que é importantíssimo. Bom, no tema investimento em cultura, para nós, povos indígenas, historicamente, a gente vê que o Brasil não tem investido em políticas públicas com foco voltado à cultura dos povos indígenas, de fato. A gente vê um investimento genérico, mas quando a gente faz um recorte etnorracial voltado aos 305 povos indígenas no Brasil, a gente vê que é um baixíssimo investimento, há pouquíssima visibilidade aos povos indígenas, tanto é que a população desconhece a diversidade que nós temos no Brasil e desconhece dessas diversas culturas que tem no nosso país. Então, nós vamos sortear o nosso segundo tema para continuar o nosso assunto. Agora, eu vou pedir para o Marcos, então, sortear para a gente debater o tema. Por favor, Marcos. Vou pedir para te mostrar para a câmera o assunto, por favor. Saúde pública. Vamos começar por ti mesmo, Marcos. Então, o tema que nós vamos discutir agora é saúde pública. e existe uma necessidade de uma atenção especial para a saúde da população indígena, Marcos? Então, o tema que quando a gente fala em saúde pública no Brasil, a gente tem que entender que a política nacional que os povos indígenas conquistaram com muita luta no âmbito dos anos 1999 com a Lei Arouca, que constitui um subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, ela vem para atender as especificidades e a necessidade adequada que os povos indígenas necessitam na assistência de saúde pública no Brasil. É importante destacar que, historicamente, um dos maiores fatores de genocídio dos povos indígenas foi a falta de assistência de saúde dos povos indígenas, né? Diversas doenças e infectos contagiosos que se disseminaram entre os povos indígenas, algumas de maneira intencional, outras por falta de assistência e omissão do Estado brasileiro nesse período. Então, a assistência de saúde é um dos pontos, tirando a demarcação de terras indígenas no Brasil, ela é o segundo ponto, se não paralelamente, é uma das maiores demandas dos povos indígenas no Brasil, para que se tenha maior investimento, maior atendimento, maior número de profissionais, né? Uma maior participação dos povos indígenas na tomada de decisão, de gestão e de construção da política de saúde voltada às comunidades indígenas. Então, certamente, a Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, a APNASP, conquistada em 1999, ela precisa de fortalecimento, ela se constituiu... A saúde indígena, ela é SUS, né? Ela é do âmbito do Sistema Único de Saúde, então, ela precisa, de fato, ser maior acolhida também, mas que, de fato, ela reflita a necessidade que os povos indígenas precisam, de fato, não precisa... O Sistema Único de Saúde, de fato, precisa se adequar à necessidade dos povos indígenas, não tratarmos, né, como um usuário universal, num caráter generalizado. Os povos indígenas, como a gente falou, são 305 povos indígenas, cada qual com a sua especificidade, com a sua cultura, os costumes, princípios e valores, e eles precisam ser respeitados também no Sistema Único de Saúde. Quer dizer, nós temos uma política pública, nós temos uma política nacional de saúde da população indígena, mas, para querer te completar, então, essa fala do Marcos, o que está faltando hoje, então, na percepção do Marcos, quero ouvir a tua, é uma questão que... é a que haja mais investimento. Voltamos, né, à questão do investimento. Na realidade, a gente fala, em primeiro lugar, que o que falta é respeito com nós, né, povos indígenas em todos os âmbitos, né, e a questão da saúde, né, mesmo se tendo uma política voltada, né, desse atendimento, há um sucateamento, há uma... há demandas extremamente urgentes em todo o Brasil, né, nós temos muitas comunidades nas zonas rurais e também nas zonas urbanas, e tem os indígenas também que moram nas periferias, né, e quando vão acessar, né, sem contar a parte da questão das mulheres, né, que nós sofremos o preconceito quando nós chegamos a qualquer atendimento, né, e o racismo, ele é estrutural e ele está aí. Então, mulher, mulher indígena, né, principalmente na hora do parto, né, já tivemos aqui uma política no... em um dos hospitais, né, onde se tem um atendimento para as gestantes, para as mães indígenas, né, na hora do parto, né, que elas possam ser acompanhadas pelo macunha, mas se precisa de muito, muito mais, né, Então, em primeiro lugar, o respeito e esse investimento, porque o genocídio, né, ele acontece não só através da fome, ele acontece através da falta do acesso à saúde, à educação, entre outros fatores, né, então, é isso. Quando se fala em respeito, é respeito, na verdade, a tudo, né? Exatamente, com todo. E a gente fala muito em respeitar as diferenças, né, então é isso, né, o nosso país é extremamente plural, então é isso que a gente imagina, né. Nós vamos sortear agora o nosso último tema. Queretiu, por favor, pedir para eu te mostrar para a câmera. Olha, Queretiu escolheu. Saneamento básico, então, agora é o tema, nós vamos conversar sobre esse assunto com a Queretiu e o Marcos Caigang, que estão participando desta edição do Diz aí Eleitor. Situação das reservas indígenas dentro deste assunto, Marcos, saneamento básico. Qual é a realidade e qual é a expectativa? Bom, com relação ao saneamento básico, ele está vinculado extremamente ao ponto anterior que a gente trabalhou, que é vinculado à saúde indígena, né, ao sistema de saúde. Porque é importante introduzir, porque o próprio saneamento básico, a competência hoje está vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a SESAI, né, vinculada ao Ministério da Saúde, que tem a competência de prestar assistência, né, de atenção primária, atenção básica, para os territórios indígenas, em âmbito nacional, territorial, né. Não tem diferença se é no âmbito territorial rural ou espaço urbano. A competência de assistência de saúde esposa indígena é da União, primeiramente, dos municípios e dos estados também, compartilhar essa responsabilidade. Dado isso, o saneamento também é uma responsabilidade e competência da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, nesse caso, né. E, com o passar dos anos, a gente vê que a realidade dos territórios indígenas, como um todo, no outro cenário nacional, eles têm extrema vulnerabilidade, seja socioeconômica, de renda, né, e as diversas vulnerabilidades que se passam no dia a dia, mas um dos fatores que impactam diretamente a saúde e a vida das comunidades indígenas é a falta também de saneamento, né. Isso é causador de vários outros problemáticos, como o próprio agravamento da saúde das comunidades indígenas. A gente tem territórios que têm o uso, né, das águas que são usadas por agrotóxico, tem mineração, tem várias outras explorações de minério que impactam nossos territórios. Aqui no estado do Rio Grande do Sul também não é diferente. Então, saneamento e o tratamento da água e a água encarnada nas comunidades indígenas não é uma realidade presente em todas as nossas comunidades do estado do Rio Grande do Sul. Até porque nós estamos falando, Kerecho, de um serviço que é prestado, né, pelo estado, pelos municípios, que é essencial, né, saneamento básico, embora a gente tenha, seja uma problemática histórica do nosso país, né, a questão do saneamento, todos esses impactos que o Marcos falou. Então, novamente, o que se espera, né, é que a gente consiga mudar essa realidade, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre este assunto. É, a questão do saneamento, ela envolve a saúde, né? Diretamente. E, só assim, rapidamente, né, eu sei que não estava, mas nós, que somos de uma comunidade no centro aqui da cidade, né, de uma retomada, nós tivemos um corte de água, né, uma violência. Então, a violação contra os corpos, contra os povos indígenas, ela acontece tanto na falta do acesso básico, que a água é um bem essencial para a vida, né, então, estar dentro de uma comunidade que tem crianças e mulheres indígenas e a água, né, de repente é feito, né, esse corte, né, também demonstra uma violência e uma violação. Então, é isso. A água é o bem fundamental para a existência. Agora, onde é que está essa água, esse saneamento adequado, né, que envolve a nossa saúde? Então, é, na realidade, num todo, né, é muita precariedade, é muita vulnerabilidade dentro das comunidades indígenas, né, a questão do saneamento, do esgoto e água potável. Nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, essas foram só as nossas contribuições iniciais, e nós já retornamos com o programa Diz aí, Eleitor. Estamos de volta. Aqui a gente ouve quem decide, o eleitor. Hoje, os eleitores representantes dos povos indígenas. Estão conosco aqui no estúdio, Marcos Caigang, que é assessor da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, e a Queretiu Takuá, que é cacica e coordenadora do Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul. Nós vamos já iniciar o nosso segundo bloco do programa, ouvindo o nosso quadro Diz aí Especialista, que é a partir do qual a gente vai continuar, vamos fazer, aliás, a nossa segunda dinâmica do programa. O especialista que nós vamos ouvir, ele é cientista político e também professor da PUC aqui do Rio Grande do Sul, Augusto de Oliveira. A eleição para a Câmara de Deputados e para a Assembleia Legislativa são eleições proporcionais. Proporcionais ao quê? Proporcionais à votação que os partidos políticos recebem. Portanto, toda vez que a gente vota para deputado, estadual ou federal, a gente digita um número, vota em uma pessoa, mas nosso voto tem dois valores. O primeiro valor é, de fato, para aquela pessoa na qual nós votamos. O segundo valor dele é para o partido que a gente, a qual essa pessoa, esse deputado, esse candidato, pertence e o qual a gente está votando ao mesmo tempo quando vota neste deputado, neste candidato. Então, é importante a gente ter noção de que o nosso voto para o Legislativo, ele tem dois pesos. O peso pessoal, na pessoa, no homem, na mulher que foi escolhida, e o peso partidário. Na hora de decidir quem serão os deputados eleitos, o primeiro cálculo é ver quantas cadeiras cabem para cada partido. Depois, dentro dessa divisão das cadeiras entre os partidos, é que vão ser selecionados os mais votados para cumprir o número de cadeiras que cada partido recebeu. Então, na hora de votar, a gente precisa prestar atenção, não apenas na pessoa que a gente está escolhendo para eleger, mas também naqueles primeiros dois dígitos do seu número, que é o dígito do partido dele. Por quê? Porque se aquela pessoa que a gente está escolhendo não se eleger, os votos dela vão ser transferidos para os melhores colocados dentro do seu partido. Então, a gente pode estar votando numa pessoa e, no final das contas, estar elegendo outra pessoa, que a gente nem sabe quem é. Então, como todo professor, o nosso especialista, o Augusto de Oliveira, foi extremamente didático e ele traz aqui, na verdade, são dicas, ele menciona como critérios para definição, tanto nas eleições para presidente e governador, quanto para as eleições proporcionais. E nós vamos falar agora sobre como vocês, particularmente, fazem para escolher os candidatos de vocês. Ele fala em analisar a história desse candidato, fazer uma retrospectiva, mas ele também fala em analisar propostas, que são fundamentais, para tentar a gente fazer uma projeção de como esse candidato vai construir a sua história dentro da, se for sendo eleito, dentro da Casa Legislativa ou, enfim, na Presidência da República, no Governo do Estado. Como que tu escolhe o teu candidato, Queretia? Na realidade, a gente começa, o professor ali foi muito didático, como tu falou, e é um princípio básico com relação a nós, povos indígenas. A gente fala das escolhas para a sociedade em geral, mas nós, com as nossas especificidades, com as nossas demandas que não são atendidas e não são respeitadas, então a gente precisa avaliar sempre o histórico deste candidato, mas também essa proposta dele, o que ele vem trazer dentro de quando ele for eleito com relação à questão dos povos indígenas. Então, as escolhas, elas sempre têm que ser muito bem colocadas, a questão da, se essa pessoa defende a pauta indígena, não que nós precisamos de alguém para nos representar, nós temos plena capacidade de estarmos na disputa de um pleito eleitoral. Sim, leva em conta o histórico e também as propostas para o futuro. E falando exatamente neste futuro, e falando em prioridades, de uma forma bem livre agora, eu queria que tu falasse, para ti, para a população indígena, como indígena, quais são as tuas prioridades? As prioridades da população indígena são muitas, que não são ouvidas e respeitadas, então a gente inicia pela questão da saúde, a demarcação de territórios, os acessos à educação, a saneamento, a esgoto, enfim, o acesso à qualidade de vida. Marcos, como tu já vem te preparando, eu acredito, tu já vem te preparando para a escolha do teu candidato, o que tu leva em conta, o que pesa para ti, tu faz essa análise do histórico dele, mas também olha a partir das propostas, se estão ligadas àquilo que tu considera prioridades para a população indígena? O principal critério, numa perspectiva que é em gangue, de escolha do candidato, é se ele pensa numa perspectiva coletiva, num bem-estar social coletivo, porque muitos candidatos analisam numa perspectiva individualista, no discurso eles colocam a retórica coletiva, mas na prática ele exerce aquela velha didática da perspectiva individual no bem-estar somente dos seus eleitores, na verdade, quando ele é eleito ele tem que pensar coletivamente, e se ele se coloca nessa predisposição, certamente ele vai ser olhado de maneira muito bem sensibilizado por nós, povos indígenas. Esse é o primeiro passo que a gente analisa para os candidatos não indígenas e os candidatos indígenas, que é um outro recorte, a gente tem outra perspectiva, que antes de tudo é um parente, a gente tem maior respeito e deposita as expectativas nele e os nossos votos também. E muitas vezes eles também são escolhidos de maneira coletiva pelos povos indígenas. Então, um fator que realmente marca a escolha dos nossos candidatos é se ele pensa coletivamente, incluindo nós, povos indígenas, e outros tantos grupos sociais, historicamente, à margem da sociedade. Tu trouxeste uma questão importante, que é o acesso à informação. Apesar da gente, como tu disseste, já evoluímos no sentido hoje de conseguir, nas aldeias mais distantes, terem acesso à informação, mas tem uma outra questão que eu queria que tu me respondesse, que é sobre questão de educação para a política, ou educar para essa escolha dos seus candidatos. Existe algum trabalho específico feito em aldeias, em comunidades indígenas, neste sentido de tentar educar o seu povo, a partir da tua experiência mesmo, se tu conheces isso e isso existe na população caigangue, queria que tu me falasse sobre isso. Então, tem a educação na perspectiva dos direitos sociais, eu gosto de dizer sobre povos indígenas, isso envolve várias esferas, tanto educação, território, saúde e política, e processo eleitoral, por que não também, né? E há, sim, esse trabalho de base muito forte dos povos indígenas, principalmente da juventude que ingressou na universidade, hoje se formou grandes profissionais, seja no direito, na medicina, na área da pedagogia, nas mais variadas áreas, e isso tem potencializado ainda mais as comunidades na perspectiva de buscar seus direitos, por exemplo. Então, há, sim, esse trabalho de base nas comunidades, falando com a juventude, com os mais velhos, com as mulheres, da importância dos seus direitos, o fortalecimento e empoderamento das mulheres indígenas também, essa perspectiva de maior participação da juventude no processo eleitoral, a importância das mulheres nesse pleito também, a importância das nossas lideranças estarem articulando isso também nos nossos territórios. Então, há, sim, de fato, tem, principalmente no meu povo também, em outros povos indígenas no Brasil também tem isso. Há esse trabalho de base muito consolidado e já vem de muitos anos, não, mas é novo, porque para garantir os direitos sociais que os povos têm hoje, eles precisaram se articular historicamente para conquistar os mínimos direitos que tem na Constituição de 88 e na Constituinte. Marcos, eu queria agora, como uma última proposta aqui do programa, que tu, olhando para a câmera, fizeste, gravasse uma mensagem, como se tu estivesse falando com os nossos futuros candidatos e deixasse uma mensagem para eles, no sentido do que tu espera, do que tu imagina para o nosso país, para a população indígena. Bom, a mensagem que eu deixo vinculada ao pleito eleitoral desse ano, que nos aproxima, é que os candidatos e candidatas que vão se colocar a esse pleito eleitoral possam olhar os povos indígenas com respeito, com dignidade, que são povos que merecem todo esse respeito histórico por todas as violações que a gente sofreu, que merecem estar sendo também, se fazendo representados no mais variado espaço, mas se não possível, mas que os candidatos que estão se colocando à disposição possam respeitar esse direito e assegurar também e defender esses direitos, independentemente se vai ser deputado, senador ou presidente ou presidenta da república, mas que possa fazer essa defesa e dar o mínimo de dignidade aos povos indígenas que já sofreram mais de 520 anos de violações de direitos, mas que a gente possa mudar e transformar essa realidade, que todos e todas possam se tornar parceiros e aliados nessa pauta e defender conjuntamente. Queria te propor a mesma coisa, que tu grave uma mensagem, deixe uma mensagem, faça a tua fala, ocupe esse espaço para que não estivesse conversando com os futuros candidatos, tivesse essa oportunidade, por favor. Bom, o que a gente espera e solicita é também maior representatividade dentro desses espaços da questão política, mas sim esses candidatos que estão aí dispostos a fazer desse pleito, a disputar suas vagas nesse âmbito que vai tanto do Estado até a nível federal. Um pouco do que o parente falou, a gente quer esse respeito. Em primeiro lugar, enquanto povo indígena, a gente quer respeito. O respeito às diversidades, o respeito a quem nós somos, a tudo que a gente constrói dentro da questão, tanto política quanto social desse país. Isso não é olhado, isso é inclusive marginalizado através da vulnerabilidade, do genocídio, enfim, de muitas outras coisas. Então, a gente quer respeito, a gente quer que essas pessoas sejam sensatas, que elas olhem com respeito quais são as nossas demandas. A gente tem muitas demandas, a gente tem demarcação de territórios, a gente tem essa falta de políticas públicas, políticas públicas voltadas para nós, povos indígenas, com especificidades diferentes. Então, é isso, a gente quer que esse candidato seja no mínimo sensato e que cumpra o que vem prometendo aí. Isso é o que todos nós esperamos como eleitores, né? Como cidadãos brasileiros é o que a gente espera. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje por aceitarem o convite e por nos auxiliarem na definição de demandas prioritárias que representam o anseio dos povos indígenas e que retratam a sociedade que nós queremos construir. Lembrando que as edições do programa serão enviadas posteriormente para os 55 deputados para que eles fiquem cientes das demandas aqui colocadas. Muito obrigada, Kiritiu, pela tua presença aqui no programa, pelas tuas contribuições. Marcos, também, muito obrigada. Sempre à disposição. Que ótimo poder contar com vocês, então. A gente agradece demais o convite e a oportunidade, né? de estar podendo colocar um pouco a nossa voz aí, que é muito necessário estar ocupando esses espaços. E estamos aí também à disposição. E é muito bom ouvir a voz de vocês. Muito obrigada pela presença aqui. E você pode acompanhar o Diz Aí Eleitor e outras produções da TV Assembleia no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia de todos e até uma próxima edição. Legenda Adriana Zanotto